O prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural se encerra no dia 5 de maio de 2016. É importante que os produtores e possuidores rurais venham para o cadastro. O cadastro vai dar segurança jurídica, o cadastro vai permitir que o produtor faça a regularização ambiental da sua propriedade ou posse e ele assegura a possibilidade de crédito agrícola para o desenvolvimento das funções de produção com a conservação do meio ambiente.